A receita de hoje será duas caldas fáceis e simples para bolo. É uma receita especial para quem faz bolos para vender ou para você que ama um bolo molhadinho. Receita simples que vai fazer total diferença, então vem comigo. Vou iniciar aqui com a calda simples. Para isso, adicione meia xícara de açúcar em uma panela. São 120 gramas, mas eu vou deixar as quantidades em xícaras e em gramas aqui embaixo. Vou adicionar uma colher de sopa de essência ou extrato de baunilha e 250 ml de água. Misturo tudo. Essa calda para bolo tradicional ou calda para bolo simples, ela é perfeita para todos os tipos de bolo. Todos mesmos, tá? Porque ela fica com um sabor suave de baunilha e não vai trazer nenhum gosto diferente, não vai interferir no sabor do seu bolo. Então, se você precisar de uma única calda, eu recomendaria essa daqui. Misturei tudo, vou levar ao fogo. Aqui, eu vou levar agora essa calda em fogo médio. Vou mexer aqui um pouquinho e esperar ela iniciar fervura. Não precisa ficar mexendo sempre. Garanta que você dissolveu bem todo o açúcar, tá? Olha só, iniciou fervura. Pode deixar no fogo médio, médio, baixo. Eu vou deixar ela fervendo aqui por 2 minutos e meio. Para que ela engrosse um pouquinho, tá? Então, no fogo médio, médio, baixo. E depois eu volto e mostro para vocês. Olha só, aqui está. Já ferveu por 2 minutos. Eu vou apagar o fogo e deixar esfriar. Agora, faremos a calda de chocolate. Para isso, vou adicionar meia xícara de chocolate em pó. Eu estou utilizando 50%. Pode ser 30%. Pode até ser o achocolatado. Só que daí vai ficar um pouquinho mais doce. Vou adicionar meia xícara de açúcar. Misturar um pouquinho aqui. O chocolate, se for chocolate em pó, ele é um pouco mais fininho. Então, para não fazer grumos, eu já dou uma misturada com açúcar. Misturei aqui um pouco o chocolate. Vou adicionar água. São 250 ml de água. E mistura aqui para dissolver esse açúcar e esse chocolate na água. E enquanto isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, acabou de conhecer, já aproveita para se inscrever. Venha fazer parte aqui do canal da Comunidade Nutrindo Sabores. Quem se inscrever, me fale nos comentários o seu nome e me inscreve no canal para eu mandar um abraço para vocês. Aqui tem várias receitas fáceis para o dia a dia. Seja para você fazer na sua casa ou para você que faz doces para vender. Mesmo sem experiência, dá para você fazer as receitas que eu faço aqui e lucrar bastante. Então, já se inscreve, combinado? E não esquece de me falar o seu nome nos comentários. Misturei o açúcar. Agora, vou levar em fogo médio. Leve a calda de chocolate em fogo médio também. E eu vou misturar aqui para garantir que dissolveu todo o açúcar, não ficou nenhum grãozinho. Até iniciar fervura. Não precisa ficar mexendo sempre. Mexa só assim de vez em quando. E se você está gostando desse vídeo, já curte aqui e compartilha. Compartilha com aquele amigo, familiar que faz bolos para vender, que com certeza vai ajudar bastante. Então, já compartilha. Compartilha no grupo da família de WhatsApp também, que vai ser uma publicação com certeza bem útil lá para eles. Então, já compartilha, combinado? Olha só, iniciou a fervura. Mexe de vez em quando para não borbulhar demais, não subir demais aqui na panela. E eu vou deixar aqui também por 2 minutos e meio. Em fogo médio, fogo médio e baixo. Mexendo de vez em quando. Essa calda de chocolate fica um pouco mais grossinha, porque ela tem o chocolate em pó. Se você quiser ela mais rala, é só você deixar ela por 1 minuto e meio, ao invés de 2 minutos e meio. Agora, eu vou deixar aqui esfriando e já volto e mostro a consistência para você. Bem, meus queridos, aqui está a calda de chocolate para bolo e a calda tradicional ou calda de baunilha para bolo. E eu vou mostrar a consistência para vocês, mas se você estiver gostando, já curte aqui, compartilha. Deixa só um joinha aqui que me ajuda bastante. Olha só a calda de chocolate. Essa é a calda tradicional. Ela fica mais líquida, não fica tão líquida quanto a água ou refrigerante, mas ela fica mais líquida do que a de chocolate, porque não tem o chocolate em pó. Essa calda aqui, tradicional para bolo ou calda de baunilha, é perfeita para todos os tipos de bolo, todos mesmo, tá? E qual você gostou mais? Calda para bolo tradicional ou a de chocolate? Me fale aqui nos comentários. É isso, meus queridos. Espero que tenha gostado. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus.